Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo para vocês e esse vídeo eu vou começar aqui mostrando um pouco da oficina os bambus que eu tenho aqui para fazer os artesanatos e para vocês entenderem mais sobre o meu projeto que é a Bambu Escola então eu gostaria de mostrar aqui mais o interior então para mim conseguir conciliar fazer a casa de bambu eu tenho que dar andamento aos pedidos que vai entrando aqui na oficina que é o que gera recurso para a gente manter esse projeto esse projeto é um projeto, como eu posso dizer, meio que social que mais pessoas podem se beneficiar com essa ideia da casa totalmente ecológica a casa de bambu e também outras pessoas que querem de alguma maneira talvez trabalhar com o bambu, trabalhar com o bambu tirar uma renda a partir da exploração dos trabalhos de bambu também aquela pessoa que tem um sítio, tem uma casa, quer decorar com bambu quer criar uns espaços, claro com custo benefício talvez reaproveitando o material que já existe ali plantado naquele sítio, naquele terreno oi, fala comigo, calma aí, vou mostrar ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá fala aí, Kwik fala, Kwik fala, Kwik fala, Kwik fala, Kwik fala aí, brother fala, Kwik fala aí pra você, Dimar olha o Dimar, o Dimar foi arrumar o bambu ali, olha lá onde ele está lavando o bambu, olha na sombra, tranquilo comendo uma goiabinha de vez em quando só que não tem goiaba não tem goiaba o Kwik acabou com a goiaba toda passou olha, tu viu que ele estava gritando bastante agora que nós estamos aqui, olha fala aí, Kwik ô Kwik o que aconteceu com o parafuso? está reclamando do parafuso pra caramba aí hã? está reclamando ó, sabe o que aconteceu hoje? ó, vou explicar pra vocês o que aconteceu semana passada ele pediu pra mim ô Mineiro, ele me chama de Mineiro falou, Mineiro, compra lá as caixas de parafuso o Luiz, que é o rapaz que trabalha com a gente trouxe do Rio as caixas de parafuso do Araão só que na quinta-feira apareceu um serviço aqui porque é assim, toda hora aparece o serviço de última hora eu falei com o rapaz que pediu o serviço ó, tem como eu estar fazendo esse serviço na semana que vem ele falou comigo não, o Everton sábado eu tenho um evento eu falei, então beleza aqui com a gente não tem tempo ruim na quinta-feira entramos fazendo o serviço dele só que os parafusos que nós tínhamos na oficina era o parafuso que ele tinha pedido entendeu? aí utilizamos os parafusos pra parafuso pra poder, porque você já vendeu esse bambu eu vou lá, vou entregar vou pegar o dinheiro e vou lá buscar o parafuso eu já resolvi por mais que você seja o contrário mas você gastou, você vai ter que arcar com prejuízo eu vou lá, vou entregar esse bambu aqui pegar o dinheiro e vou buscar o parafuso olha só, a gente estamos em Petrópolis Rio Rio, está mais ou menos o que? uns 100km daqui ele vai lá em Petrópolis vai lá no Rio buscar o parafuso e o Luiz está no Rio o Luiz pode trazer o parafuso só que acabou os nossos parafusos e entrar também né? dando acabamento os parafusos acabou mas amanhã a gente dá continuidade fazendo esse vídeo aí pra estar mostrando pra vocês como é que está a nossa casa hoje é segunda-feira dia 15 de março a casa toda maçaricada ela fica muito diferente ela tem a madinha aqui estamos ali maçaricando o Mariel está ali maçaricando ali em cima o Mariel está ali maçaricando ali em cima acabando de maçaricar o telhado aí vamos entrar agora ripando a parte externa maçaricando eu acho que essa semana eu acho que essa semana a gente consegue deixar ela coberta e né? já com toda a cobertura já vamos começar a fazer as portas e as janelas aí vai faltar só o piso quando a gente iniciar o piso depois a gente vai fazer a distribuição elétrica e a distribuição hidráulica aí ó o Mariel o Mariel está vindo queimando ó os bambuzinhos ó e a casa vai ficando pronta devagarzinho pessoal é obrigado aí por você estar acompanhando o nosso trabalho assim que der vou postar novos vídeos se você não se inscreveu no nosso canal se inscreva deixa teu like aí curte aí para ajudar o nosso trabalho e eu acredito quando essa casa ficar pronta vai vai beneficiar muitas pessoas e aí e aí e aí